Se você não está em condições de comprar um guarda-roupa no momento, ou o espaço que você tem não comporta um guarda-roupa e uma cômoda ficaria melhor, mas você não sabe como combinar a decoração com a cômoda, bom, eu sou a Carol Espírito, eu sou Zane de Interiores, e hoje eu venho trazer algumas inspirações de como combinar a decoração com a cômoda. Bom, a cômoda pode ser usada não só em um quarto, mas também em outros ambientes da casa, por incrível que pareça. Existem alguns modelos de cômoda que dá para você usar em uma sala de estar, em algum outro local da casa também, mas a maioria das pessoas usam realmente em algum quarto, e principalmente, ou usam o guarda-roupa mais uma cômoda, para conseguir comportar toda a roupa que precisa, ou então o pessoal que escolhe colocar uma cômoda, é porque geralmente o guarda-roupa não tem muito espaço para ele ali, ele não se encaixa bem de alguma forma, e a cômoda se encaixaria melhor. Também, muitas pessoas usam a cômoda mais para quartos infantis também, mas isso não impede que você use uma cômoda bem legal no seu quarto mesmo, um quarto de casal, ou um quarto de solteiro. E hoje eu venho trazer algumas inspirações para vocês, de como usar essa cômoda, como combinar aí com o quarto, e o que colocar em cima dela também, para dar uma decoradinha. Mas antes de começar essas inspirações, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e dá uma passadinha aqui na descrição, que tem um link dos nossos parceiros, com cupom de desconto para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar algumas promoções por lá. Então vamos à primeira imagem, como eu falei para vocês, a cômoda não precisa ser usada necessariamente como uma cômoda no quarto, ela pode ser usada em outros ambientes. Uma sala de jantar, por exemplo, você pode guardar panos de prato, toalha de mesa, soplar, várias coisas você pode estar guardando na cômoda também, que é o caso aqui deste ambiente. É uma cômoda, meio que um aparador, né? Ela está em um ambiente aí, dá para vocês verem que tem uma sala de estar mais profundo, e tem aí um espelho bem legal, um abajur, uma vela, tem também um jarro de flores, e tem um papel de parede bem legal. Então eles trouxeram uma cômoda branca, bem simples, reta, e ficou muito legal, gente. Não ficou estranho, ficou como se fosse um aparador mesmo, e dá para guardar várias coisas ali dentro. E essa segunda imagem aqui, eu acho que é uma loja, e eles colocaram uma cômoda como se fosse um buffet. E, gente, eu amei esse contraste da parede azul com a cômoda no rosa, e eles trouxeram mais um quadro, assim, com uma paisagem meio rosa. Tem ali um cantinho do café, e tem algumas flores também. E um quadrinho no cantinho, que ficou muito legal, trouxe um charme diferente. Não ficou parecendo que está faltando alguma coisa, sabe? Mas ficou muito legal. Lojas de roupas, fica aí uma dica para vocês. Se não tiver onde guardar algumas roupas, dá para vocês guardarem nessas cômodas aí, que vira um item decorativo. Você pode usar algumas cômodas também, dependendo da altura delas, como uma mesa de cabeceira. Eu trouxe aqui uma imagem de referência para vocês. É uma mesa de cabeceira bem grande, que é quase uma cômoda, né, gente? E ali eles colocaram um quadro, colocaram um abajur, tem algumas gavetinhas menores e um gavetão. Ficou bem legal esse tijolinho, assim, meio branco, meio avermelhado. Uma pegada um pouco rústico com clássico, que eu acho que ficou sensacional essa ideia. E mais uma ideia aqui de uma cômoda tipo mesa de cabeceira, aqui para vocês. Essa é um pouco mais alta também, mas ainda assim não é tão alta. E tem os pezinhos mais no clássico também. Ficou muito legal o contraste com a madeira que tem atrás. E o abajur trazendo essa luz mais quente, que traz um aconchego a mais para o ambiente. Tem também um vasinho de planta ali, e que ficou muito legal. Dá para guardar mais umas pecinhas de coisas ali também, e aproveitar o espaço. Carol, e se eu quiser fazer tipo um closet com cômoda? Tem como, gente? E fica bem legal, mas seria aqueles closets tipo aberto. Então você vai colocar uma cômoda embaixo, e vai trazer uma arara na parte de cima. Provavelmente vai precisar pregar ela na parede, mas vai ficar bem legal. E você vai ter opção de gavetas também. Então eu trouxe essa imagem de referência aqui para vocês. É uma cômoda com várias gavetas menores, não são gavetas tão largas, mas ficou muito legal. Veio uma prateleira, uma arara, né? Para pendurar as roupas, e tudo na mesma madeira, o que ficou muito legal. E ficou um closet aberto aí com uma cômoda. Então você mesmo pode montar como se fosse um closet aí para vocês. E provavelmente o custo vai ficar bem baixo. E mais uma imagem aqui para vocês também. Nesse caso, a arara, ela está do lado, né? Eles não colocaram a arara em cima, mas ficou legal, porque para a pessoa pendurar algumas roupas mais pesadas, que tem mais volume, e também às vezes algumas roupas que são mais difíceis de passar, geralmente o pessoal já passa e já deixa pendurado, né? Então aqui eles trouxeram a arara, né? Essa arara também tem umas prateleirinhas que colocaram alguns sapatos. Trouxeram uma decoração super bonitinha, com alguns chapéus em cima. E o que é mais legal, não é só um item decorativo, mas um espaço para essa pessoa ter colocado os chapéus dela. E aí, gente, juntou o útil ao agradável. Ali em cima dessa cômoda, colocou um quadro, uma flor e também o suporte para joias, colares. Então ali, gente, ficou uma coisa bonita, bem organizada, e ao mesmo tempo, coisas que são funcionais, mas também viram um item decorativo. E eu trouxe mais uma imagem aqui para vocês também, que é com a arara, né? Ela é suspensa ali na prateleira de cima, e tem duas cômodas. Na verdade, acho que é uma cômoda e uma sapateira ali. Então tem a opção de cômoda com a sapateira. E, gente, eu acho que esse espaço, ele está muito mais aproveitado se tivesse colocado um guarda-roupa. Então eles conseguem colocar naquele espacinho vestidos mais longos, né? Algumas coisas mais longas, o que geralmente falta nos guarda-roupas, principalmente prontos. Não tem um espaço muito alto para o pessoal pendurar coisas grandes, como vestidos, né? Precisa ficar dobrando, enfim. E ficou muito legal, tenho certeza que deu para guardar muita coisa em um espaço relativamente pequeno. A cômoda, ela também pode ser encaixada em locais que não dá exatamente para colocar um guarda-roupa, sabe? Isso que é mais legal. E ele não fica exatamente com uma cara de quarto. Eu trouxe essa imagem de referência aqui para vocês, que é um quarto, né? Tem um closet ali do lado, como vocês podem ver. E ficou um pedaço de parede ali, que poderia ser perdido facilmente. Mas eles colocaram uma cômoda, que virou como se fosse um aparador, mas que ainda dá para guardar algumas coisas ali. Então esse que é o legal da cômoda, ele vira um dois em um. Ele pode ser colocado em locais que não ficaria tão legal um guarda-roupa. E aqui eles ainda decoraram com livros, quadros e também um plato de flor bem bonito. E o mais legal é que a parede é um cinza mais escuro e veio com uma cômoda branca, que chama bastante atenção. Uma segunda opção aqui também, para locais que ficariam complicados de colocar um guarda-roupa. Essa imagem aqui, como vocês podem ver, tem como se fosse um desnível aí da parede, né? Como se fosse uma caixa na parede. Que para colocar um guarda-roupa seria complicado, porque o guarda-roupa é mais profundo do que isso. Então ia ficar um dente ali naquele canto, teria que ser alguma coisa planejada, né? Para poder fechar tudo. Mas para quem não tem condições de fazer um planejado, acho que a cômoda entraria muito bem ali. Nesse caso, ele colocou uma cômoda relativamente grande, um espelho muito bonito, tem a decoração em cima da cômoda, plantas, né? Até uma plantinha pendurada no teto e do lado, gente, tem um espelho. Então ele já uniu o útil ao agradável, colocou um espelho ali também, de corpo, para poder se ver por inteiro e uma planta ali do lado. Ficou muito bonito. Ele pôde colocar mais um espelho redondo ali para trazer mais um item decorativo e ficou bem legal. Eu gostei bastante. Mais um cantinho aqui, que talvez um guarda-roupa não ficaria tão bem. Como vocês podem ver, eu acho que é uma passagem ali, que não ficaria tão legal um guarda-roupa. Mas essa cômoda, gente, novamente ela tem uma cara de buffet, de aparador também. Então eles trouxeram uma cômoda aí com uma madeira muito bonita, que combinou muito bem com esse cimento queimado. Um quadro em cima, tem também algumas decorações. E do lado eu tenho um cesto, bem decorativo, que ficou muito legal, que talvez um guarda-roupa não ficasse tão legal assim. E essa cômoda, ela não deixou assim, com uma cara de quarto. Um guarda-roupa, com certeza, deixaria. E por último, temos um corredor, que você pode estar usando uma cômoda novamente, para guardar diversas coisas da sua casa. E olha só que legal. Eles decoraram muito bem essa cômoda. Tem quadro, tem uma planta bem grande, tem até uma escultura de rosto, livros. Então ficou uma coisa que chama bastante atenção. Não é um guarda-roupa, né? E você pode guardar diversas coisas ali, sem problemas. E você pode deixar o seu quarto extremamente minimalista com a cômoda, né? Ela fica muito legal, fica muito bonita. Eu trouxe uma imagem de referência aqui. Olha só, esse quarto é todo branco. A porta branca, a parede branca, vieram com uma cômoda branca, né? E um espelho, assim, com a moldura bem fina no preto. Uma plantinha simples, outros itens decorativos. Ficou como se fosse um aparador cômoda também. Talvez o guarda-roupa não trouxesse, né? Esses itens decorativos para o quarto. E não ficaria tão legal. E eu gostei bastante, gente. Deixou um ar realmente muito minimalista. E eu trouxe agora um ar um pouco minimalista com outro ponto aqui para vocês. Mas antes, se você ainda tem dificuldade de decorar os seus ambientes, se você tem dificuldade de escolher as melhores cores para a sua casa, a minha consultoria pode te ajudar. É só você preencher o formulário que tem aqui embaixo que a gente entra em contato com você. Lembrando que nós fazemos o atendimento do mundo todo falando português. Então, nesse caso aqui, está super minimalista, novamente, essa cômoda branca, a parede branca. E o que é mais legal? Se você não tem outro espaço para colocar aí uma TV no seu quarto, a cômoda é perfeita. Porque você pode colocar a TV em cima dela. Se fosse um guarda-roupa, não tinha como, gente. E às vezes não tem outro lugar para colocar um guarda-roupa ali. Seria apenas naquele local. Você perderia a TV do seu quarto. Então, para quem quer ter uma TV no quarto e estar aí nesse dilema, a cômoda é uma boa opção. Trouxe aí mais uma inspiração também de cômoda com TV para vocês. Essa cômoda está lindíssima. Tem uma cadeira do lado, com uma planta alta. Tem uma planta também ali em cima. Está bem minimalista também, apesar das plantas serem bem cheias. Ficaram muito bonitas. E a TV ali. Então, você pode unir o útil ao agradável. Uma coisa legal também, um quarto de hóspedes. O hóspede não precisa ter um guarda-roupa para ele. Mais uma cômoda. Já dá para ele guardar os portenses dele pelo tempo que ele vai ficar naquele local. Então, é bem legal. E ainda assim, tem uma TV para ele poder assistir à noite. E para finalizar aqui, mais uma imagem também para vocês. Com uma cômoda. Do lado ali, tem um armarinho, um mini guarda-roupa. Então, para quem quer ter um guarda-roupa e mais uma cômoda, é uma opção bem legal. Dá para você colocar livros. Dá para colocar também um abajur ali. Porta-retratos. E a TV. Então, dá para você fazer, inclusive, gente, um cantinho de leitura ali. Que você pode assistir uma TV depois. E em vez de fazer um rack, você pode usar o espaço para colocar uma cômoda. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você está pensando em colocar uma cômoda, comenta aqui embaixo para mim se esse vídeo te ajudou. Comenta aqui para mim se você usa também uma cômoda hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E ativa aqui o sininho de notificações. Me segue lá no Instagram, que é arroba caroespiritointeriores. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.